Oi boa noite amigos aqui nos fala o Matheus Tibussa aqui no canal se quer com o nosso amigo Renato Amoedo mais conhecido como três oitão como é que vai você Renato eu tô tranquilo aqui mesma coisa de sempre sobrevivendo vamos ver se ano que vem em vez de survive vai ser vai vir nem isso vai ser progredindo avançando hoje hoje foi um dia bom né teve uma fake news aí que os caras soltaram de manhã o vídeo quando subiu mais de 10 por cento em coisa de 20 minutos depois que a mentira como é o São João aí olha cobra mentira mas não tem isso é Renato é um prazer tê-lo aqui no caso certo esse aqui é o nosso quadro de entrevista e a minha primeira primeira pergunta que eu queria fazer a você é a seguinte qual é a sua formação eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam aqui no canal e deem o like agora qual é a sua formação como foi o seu caminho de formação como foram os seus estudos como foi que você ganhou consciência fala toda a sua educação formal e informal é eu estudei em escola regular né uma escola católica e tal aqui em Salvador que nem existe mais e fiz vestibular né na minha época o vestibular ainda era difícil porque a minha geração mais numerosa tem mais distaminidade do que da sua né então vestibular na minha época era uma porra difícil para caralho eu fiz vestibular e cursei a federal e a estadual aqui da Bahia na estadual fiz em Direito de Produções Civis que eu fui o primeiro do ENAD 2006 e na federal eu fiz direito eu me formei em extraordinário aproveitamento eu me formei menos de quatro anos e aí em vez de sair da faculdade eu fiz pós fiz mestrado fui tirocinista fui substituto fiquei lá dando aula fazendo pesquisa e tal e eu saí mesmo da federal quando eu passei para ser professor efetivo na UFT em Tocantins em Tocantins eu larguei para fazer o doutorado na Mackenzie aí terminando o programa lá da Mackenzie aí eu fui passar uns anos na Europa eu fui pesquisador fui estudar em Chicago fui estudar em Rotterdam em Hamburgo nas grandes universidades né na na em Bolonha onde teve vivante na vivante teoria da empresa eu tive aula que ele fez a que ele fez a defecção de vivante tem uma plaquinha lá lá em Bolonha inclusive em Bolonha tem um hospital hospital hospedale majoria que é duas vezes mais antigo que o Brasil que onde a Ayrton Senna morreu por exemplo né isso fui lá várias vezes só tinha muçulmano né inclusive Tibur é uma cidade Tibur antiva ali né isso exatamente eu nunca vi na Itália não isso é grego né é uma cidade mais antiga do que Roma e agora eu não entendo eu nunca vi um Tibur na Itália que é onde tem a cidade agora tem pra caralho na América Espanhola né isso é mais comum inclusive no México nesses países do que aqui no Brasil né é um santo que foi retirado do martirológio romano na época do Vaticano II na época da caçação de santos né pois mandem dinheiro aí temos agora chave Bitcoin temos chave de tudo né mas Renato continua no caso na Europa alguma das suas na Europa no mundo alguma das suas experiências digamos assim foi algo marcante para você quais foram os professores os mestres que mais te marcaram assim na sua vida rapaz a minha experiência na Europa foi terrível velho tipo assim a mentalidade dos caras é se a gente é com essa negócio da polêmica aí do do da guerra da da guerra da guerra lá na faixa de Gaza inclusive a gente tem contato com várias pessoas inclusive que tem contato com a inteligência a palestina né quanto Israelência né tem uma galera pessoal do Bitcoin aí não sabe tem um monte de gente inclusive que serviu que passou cinco anos lá que passou fez parte da unidade tal do 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 lá da de informática que tomou os Bitcoin do pessoal da Bairro assim assim como tem sei sei Fedin tem uma galera que são absurdamente influentes no Bitcoin isso é realmente ligados autoridade palestina né e essa galera e se essas últimas semanas teve muita briga um bloqueando o outro não sei o que e tal a gente recebe bastante informação de primeira mão né e é no na na primeira página né na página que que do jornal que que Satoshi registrou lá no bloco Gênesis há 15 anos atrás já tinha como subtítulo que Israel ia ocupar Gaza pela segunda vez né bom tipo isso é uma coisa que vai acontecer sistematicamente até os caras tomarem atitude de fazer o que tem que ser feito né o grande erro lá o Hamas é uma é um governo totalitário essas pessoas elas são vítimas até o palestino que mora na Jordânia até o palestino que mora no Líbano ele não tem passaporte nenhum país que é ele né isso eles são tolerados ali né ele não pode ser servidor público ele não pode votar não é como aqui que aí o Solis qualquer um que nascer no Brasil é brasileiro mas nesses no no velho mundo não é assim não velho fora da América se você nasceu de estrangeiro se foda pode ter a terceira geração ali você não é né isso ou não é sim 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 e o sangue o Hamas o Hamas é terrorista o Hamas é totalitário mas é foda inclusive só aconteceu o que aconteceu em Israel porque menos de dois por cento das casas de Israel tem arma todo mundo serve o exército mas o cara não leva o fuzil para casa como a Suíça faz né isso sim senão eles queriam ser recebido a bala eles podiam matar a Israelense mas não levar né isso cara tivesse arma em casa ele podia morrer mas não ia levar bebê e não ia levar a gente né isso hein não 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 ia não não ia não de jeito nenhum de jeito nenhum matar você pode agora dominar não né isso é matar o cara né isso pois é honrado pelo Gabriel Guzmão um abraço para todos os seus fãs da Bahia nós temos um quantidade proporcional de fãs da Bahia um abraço para todos os fãs da Bahia aqui do Siquetom e do Amoedo honrado pela sua presença comedor qual a sua opinião do buraco chamado Feira de Santana mande um abraço para o Bahia Eton é Bahia Eton né Gabriel Gabriel em vez de mandar cinco contos no superchat que você tá dando um texto os vagabundos lá da Big Tech presta atenção aí pô o o brother o doutor Matheus já colocou aí o ele já colocou aí o endereço para você mandar a grana de site diretamente para ele ficar integral com esse dinheiro cadê não tá aparecendo na tela não seu seu endereço lá no wallet of satoshi é eu não sei me colocar isso aqui na tela não que eu confesso que eu não entendo nada de computação rapaz é um aprendizado que pode render bastante inclusive teve um youtuber que fez fez duas vezes conversa com o Olavo como a gente tá batendo papo aqui chamado Stefan Molinor Stefan Molinor foi o cara que me convenceu da 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 ilegitimidade e da desnecessidade de existir um estado mesmo eu era minarquista antes de conhecer ele e ele recomendou Bitcoin 2012 2013 e recebeu centenas ele recebeu mais de 500 bitcoins de doação da galera por ter recomendado imagine a galera eu tô andando na rua galera tá querendo tirar foto me abraçando agradecendo imagina o cara que é realmente motivo para agradecer o patrimônio aumentado cara 10 vezes é isso é todas as guerras todas as guerras da história da humanidade a criptografia foi uma arma não é isso sim a guerra do Atlântico foi vendida lá tem até o filme lá do viado lá do sodomita que deu como é o nome do Daenigma não é isso como o nome do cara Turing não é isso Alan Turing e os caras foram condenados por forçar a barra com um cara lá de 17 anos não é isso para só domizar o cara não só domita mesmo e os caras ficam ah não sei o que o cara é herói não sei o que né mas é tipo nem todo mundo é perfeito ninguém é perfeito né são todos os pegadores imuns mas voltando é o Bitcoin é a arma criptográfica é uma das armas criptográficas para a guerra que a gente tá enfrentando hoje a guerra que a gente tá enfrentando hoje é o que tá escrito no livro solavo né o jardim das aflições não é uma guerra entre estados é uma guerra entre os estados e a liberdade as pessoas né o crescimento exponencial do estado e a gente querendo manter alguma liberdade não é isso se é possível é possível agora seu telefone tocar aí com o número de sua mãe com a voz de sua mãe e não ser sua mãe não é isso é é difícil clonar um número é difícil clonar um número não 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 merda de salário mínimo tem acesso ao sistema e clonou o telefone de sua mãe de internet oficial de graça copia a voz de sua mãe copia mais só mas você vai saber se é sua mãe ou não você tem que entender criptografia simétrica que era uma coisa que a Alemanha bigodista não entendia se não não tinha sido quebrada a enigma né ou usar pgp assinatura de chaves é isso ó você já você já leu aquele você já leu aquele livro de putaria como é o nome que como é o nome que ensina putaria até com criança porra toda é como é o nome não isso eu não li não não li não li não a arte de amar de ouvidio inclusive tem estratégia do água mole em pedradura não é isso é tem várias inclusive ele tava falando de como é que se come criança ali né nesse água mole em pedradura mas tem outro dor em que inclusive é mais antigo de ouvidio não me lembro disso aí não né tem essa frase vem desse livro água mole em pedradura tanto bate até que fura vem do livro de ouvidio arte de amar mas tem um mais antigo ainda que é o Kama Sutra não é isso o Kama Sutra é de antes de Cristo e o Kama Sutra tem um capítulo de criptografia pra amantes né tem 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 né tem que saber criptografia né Zanama é é é é mas acho que não acho que a live não dá mais pra você acha que dá pra gravar Renata a live você acha que desmonetiza alguma coisa que eu falei eu acho que sim né acho que sim quantas perguntas aí 10 conto 20 conto vai você ganhar mais de perguntas do que monetizando pô você não acha não é é é e fazendo cortes pô ok é pera de Santana alguma coisa que eu falei da strike aqui você acha não é pera de Santana o que que eu falei da strike não é esse negócio aí do assamatório pode falar isso aí pode ok nesses termos aí que você falou pode eu nem usei a palavra com pé quais termos? criança? ah é então é assim é mais uma pergunta a feira de Santana o que é que você acha Renato? você conhece? é lá não tem é uma hora daqui é pertinho pô lá o que menos corre lá voa né a feira de Santana é um nil de gente esperta né qual é a cidade aí? qual é a cidade na sua terra aí? que é o antro do crime que é o troncamento rodoviário todos os bandidos do Brasil todos é Aracati é sua terra esse aí o que? é é é aqui é é só a cara da pesada mesmo viu aqui é só a cara da pesada aí o entroncamento de que rodovias? a 101 vai do Rio Grande do Sul até aí não é isso? é é exatamente a BR-116 né ela vai do Rio Grande do Sul até o Ceará é a BR-116 né a BR-116 que passa aqui é na beira da pista então é é é no caso é é